Ah não, é a Suzy. E agora, e agora, e agora? Desliga as luzes. Apagar. Nossa, Alice, você tá muito estranha hoje. Tá acontecendo alguma coisa? O quê? Não, já disse que tá tudo normal. Acender. Surpresa. Eu ouvi surpresa? Posso tirar isso aqui? Ainda não. É bom não terem estragado tudo. Ela é uma garota especial com um coração tão grande quanto a natureza. E se vocês machucarem um pedacinho do coração dela, vão ter que pagar. Peraí, isso é uma ameaça? É! E esses são os meus passos de dança mais ameaçadores. Tô falando sério. A gente resolve isso. Beleza, Lobo Spin, a gente tem cinco minutos pra achar todo mundo. Eles estão ali naquela festa muito mais legal. Valeu, árvore. Pessoal, você devia estar na festa surpresa da Suzy. Nem pensar. Ela é má com a gente o tempo todo. É, ontem ela comeu os meus biscoitos e bebeu meu leite porque disse que eram gostosos demais pra um bebê panda. Não quero ir numa festa e ser bonzinho com ela. Eu quero dizer o que eu penso dela. Espera, e se vocês fizerem as duas coisas, vão pra festa e sempre que quiserem falar umas verdades pra Suzy, falem o oposto. Assim, vocês vão poder dizer pra Suzy o que realmente sente e não vão deixá-la magoada. Legal, eu topo. Aniversário antes, mas descolado. Alice, fala sério. Alguém veio pra festa? Só tem um jeito de descobrir. Surpresa! O quê? Uma festa surpresa? Pra mim? A Oscar e o Lobo Espinho são loucos por mim. Garota, você é a única pra mim. A aniversariante chegou, Suzy. A Suzy, você é a única. Não é o suficiente. Tentem me agradar, vai. Suzy, 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 Suzy. Toma, seu elefante idiota. Não devia ter doces dentro da pinhata? Não. Uau, é uma escultura da Suzy salvando filhotinhos de um prédio em chamas. Ninguém liga muito pra realidade aqui. Dá licença. Esse sorvete todo é pra mim e só pra mim. Não soltem esse bafo quente em cima da minha escultura de gelo. Ei, pessoal, ótimo trabalho. Ela tá curtindo demais. Eu nunca vi a Suzy tão feliz. Sucesso. Ah, eu acho que eu vou embora. É, a Suzy é a pior bruxa de todas. Ai, você não quis dizer Suzy é a melhor bruxa de todas? Ah, desculpa, eu só consigo piscar com esse olho. Já entendemos, não precisa piscar. Sucesso. Esse balão é meu. Ô, Suzy. O que foi? Você é uma pessoa muito altruísta. É, é verdade. Nossa, a Lobespinho tinha razão do que ela falou. Isso foi muito terapêutico. O que mais eu tenho de bom, hein? Ai, homem das neves, agora você exagerou. Suzy, tudo o que você fala e faz me deixa muito feliz. É, com certeza. Ela tá feliz e não precisa saber a verdade. A verdade sobre o quê? Oscar, os balonos com o Tátio. Eu sou o Oscar, eu sou um elefantinho bem idiota. Olá, melhor amiga Lobespinho. O que estamos fazendo com a Suzy mesmo, hein? Você não lembra? Você piscou e tudo. Sempre que quiser falar umas verdades pra Suzy, fale o oposto. E por que isso? Por que ninguém ia aguentar ficar na festa dela se a gente não inventasse esse joguinho?